Fala, fiotes! Preparados fumegadamente pro fogo que fumega? Fumegando? Caraca, eu consegui falar isso, não acredito. Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com dicas em itens lendários. Eu sei, eu sei. Avisei que só ia postar vídeos de história até o lançamento da DLC. Mas analisando aí bem, galera, eu acredito que essa primeira DLC não vai influenciar diretamente na história do game base, tá ligado? Todavia, com ou sem vídeo de história hoje, sei que vocês estão sedentos por vídeos com dicas marotas. E o Liu, é gente fina, né, meu? Tá aí. Hoje vou mostrar pra vocês como conseguir mais uma arma única no game. Falo do Mangual da Chama Eterna. E tem esse nome, não é à toa, não, velho. Esse aqui que mais se parece o olho de Sauron, tá ligado? Na tela de escolha, não é mesmo? Olha aí, ó. Mas antes, deixe aqui o seu like pra dar aquela força show de bola e que faz o nosso vídeo ser aí mais aceito na plataforma, né? Logo, se você prestigia o trabalho aqui, mano, e curte ajudar quem precisa, o Liu precisa! Então, like, galera. Dá essa forcinha. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, veja lá se gosta, se não gosta, se curtir... Cara, mano, para, velho. Inscreva-se, inscreva-se. É um prazer receber a sua participação e presença aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá. Pra conseguirmos, né, essa arma zica ziqueira fumegante aí, Não é necessário procurar por baús ou explorar regiões específicas do mapa, tá? É necessário apenas derrotar um mercenário. No meu caso, uma mercenária, né? Sofia Afumegante. Falamos já sobre a questão de nomes de mercenários e... Vou repetir, claro. Os nomes variam muito, galera. Então, a Sofia, pra mim, pode ser a Josefina pra você, tá ligado? Mas os apelidos permanecem. Então, é o mercenário ou a mercenária de apelido Fumegante. Aqui, a Sofia apareceu pra mim no nível 48. Sofia, Afumegante era conhecida pelo martelo que mantinha. Diziam que estava sempre em chamas, que sua chama era alimentada por suas vítimas ou que ela o tinha tirado com as mãos nuas, né, do coração de um vulcão. Caramba! Muitos escarneciam. Elas os transformou em crentes com um golpe chamejante de cada vez. Chamejante! Adorei essa, mano! Vamos lá! Olha só os atributos, galera! Como vocês viram na tumb do vídeo de hoje, né, é uma arma lendária. Essa dá 15% de dano de guerreiro, 20% de dano de fogo e o seu entalhe especial é dano de... da arma, né, se torna dano de fogo. Então, ela pega fogo, né? Muito claro. Cara, a Sofia tá aqui na nossa frente, velho. E vamos lá ver qual é que é o sarrafo dessa mulher aqui. Bora! Tá pega! Mano, olha isso! Olha isso, galera! Olha isso! Que loucura, velho! Caraca, Bugsoft! Mano, olha isso, mano! Você quer ser cosplay de centauro? Você não tá fazendo isso certo, mano! Olha isso, cara! Caraca, putz! Ó, outro bug, galera! Outro bug! Não sei se aconteceu com vocês, mas o meu analógico esquerdo, depois da atualização, não está funcionando. Não, no modo foto, né? No modo foto. Eu coloco o modo foto, mas o analógico esquerdo, onde você consegue dar um 360 no personagem e tal, não tá funcionando. E olha aí, mano! Vamos desbugar, né? Vamos desbugar, Sofia! Bora lá, vamos lá! Caraca! E pega fogo mesmo! E pega fogo! Olha só, galera! O bagulho incandescente e frio não tá não, mano! Olha ali! Incrível, incrível! Eu queria pegar um ângulo melhor, galera, mas tá bugado! Meu modo foto tá bugado! Eu não consigo virar! Que... Caraca, mano! Justo eu, que adoro tirar foto, tô engessado! Depois eu tento pegar um ângulo melhor. Galera, olha que legal! Ele dá tipo umas explosões de fogo, mesmo que ela não te acerte, tá ligado? Olha lá, tá vendo? As explosões de fogo que fica ali no ar. Se aquilo te pegar, já te causa dano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, velho! Muito cuidado! Que isso, mano? Da onde apareceu... Da onde apareceu esses malucos? Pronto, já foi. Olha, essa explosão de fogo no ar, olha! Caraca, mano! Caraca! Caramba! Beleza! Vamos lá de novo! Vamos tentar de novo! Ó, ela tá ali de novo! Vamos lá! Ah, mano! Você tá de brincadeira! Mano! Olha esse bug contínuo! Galera, de novo! Meu Deus, cara! Eu não sei vocês, tá? Mas eu tô notando muita frequência de bug, né? Coisas que não aconteciam antes e estão acontecendo agora depois da atualização 1.1.1, galera. Comentem aí quais são aí os bugs mais... sinistros, mais bizarros que vocês têm pego no game após essa última atualização. Olha isso, cara! De novo! O cavalo engoliu a mulher de um jeito errado. Vamos lá! Vamos lá outra vez! Beleza! Cara, é uma delícia! Deu esquiva perfeita, é uma delícia! Ah, cara! Eu vou tentar fazer... Vocês estão ligados, né? Que aqui o pessoal a comunidade do canal é muito gente boa a galera é muito federal e na última live eu lembro que tinha um maninho, cara que ele tava me explicando que dá pra fazer uma... uma sequência se eu não me engano... É o César! Eu acho que é o César! Que falou que dá pra fazer duas sequências, né? Um combo e um golpe especial desde que a barrinha esteja um pouco mais cheia cara eu nunca tentei eu não vou gastar agora os golpes especiais eu vou tentar encher minha barrinha e eu vou tentar fazer o golpe que você falou pra mim, César tenho quase certeza que foi o César que falou acho que mais um pouquinho já dá pra testar acho que agora já dá agora vai pô mantém o... ah lá, mano deu certo, velho valeu, César aí, cara deu certo quando vocês dão o golpe especial se manter ali o golpe especial não quando você dá o combo você mantém o botão do golpe especial apertado e em seguida já pressiona o botão que ativa ele ele dá o combo e já puxa no golpe especial cara que no meu caso eu escolhi esse aqui cara, curti curti muito bom muito bom e já era matamos a Sofia cara executar pronto Mangual da Chama Eterna o Zóio do Sauron vamos lá dar uma espiada na arma, galera vamos equipar bora lá no inventário pegar aqui uma das armas descer opa, passou tá aqui, cara nível 48 arma lendária Mangual da Chama Eterna já vimos os atributos dele então não precisa ficar detalhando mais e tá aí, galera olha só caraca que trabugo doido mano ele é muito louco olha isso na cabeça de um deve causar dano e vamos lá vamos ver aí que massa, velho pegou ele já chamusca olha lá e já tem uma vítima ali pra gente testar bora lá meu, é muito bonito a arma é muito bonita cara e você não precisa a graça dela é você não precisar da habilidade de fogo ela automaticamente já chamusca assim que você meu Deus olha isso assim que você a pega mano meu modo foto bugado cara eu não consigo usar o R2 que droga mas eu acho que nesse ângulo aqui já dá pra vocês terem uma ideia mais detalhada né olha só cara é muito louco ele pega fogo em toda a parte de cima onde você acerta na cabeça dos neguinhos né e um pouquinho da base ali também fica vermelha né quente e tal mano muito legal adorei essa arma e olha vamos tentar de novo ver um pouquinho melhor aqui olha só caraca velho é muito bonita é muito bem peculiar né é uma arma única galera vocês não vão encontrar no jogo de outra forma tá ligado só assim enfrentando aí e tal esse mercenário que a gente acabou de mandar pra Hades né não mais uma tentativa de foco vamos lá eu acho que já deu pra vocês verem bem né muito legal muito legal bom pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tá realmente é uma dica muito válida se você tá aí no seu nível 45, 46, 47, 48 meu vai atrás desse mercenário pra pegar essa arma é única e você não pode ficar sem galerinha ó eu cortei aqui rapidinho só pra avisar vocês que eu pedi socorro lá no grupo de whatsapp do canal no qual eu também te convido a participar tá o link tá na descrição eu pedi ajuda lá se a galera já tinha visto né e passado por essa situação após atualização com o modo foto e a galera lá me disse galera quem tiver passando pelo mesmo problema que eu de perder os comandos do analógico esquerdo pressione R3 né que é o analógico direito pressiona ele e segura que isso vai redefinir né os comandos do modo foto e tudo volta ao normal cara liberdade freedom tá ligado beleza é isso aí galera vou ficando por aqui mais uma vez obrigado pela presença no canal por estarem sempre aqui comigo tendo paciência e ajudando valeu um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti